Máximo era vazio, vazio, vazio. Dia 7 de maio, eu fui o primeiro, 7h10, cheguei em 6h40, não ninguém. Não gol, saiu de uma feira aí. Foi lá pra baixo, lá pra cima. Tá terrível, frio e garuando, mas hoje eu vou testar a minha vara zerada, testando hoje. A vara, a vara, a vara, a vara, a vara, a vara, a vara. Vamos ver se ela dá sorte. Um panetozinho, uma carretilha, a caimã. E eu vou tentar ver se ela... Vou mandar um pinozinho aí. Seu pedozinho com uma raçãozinha pra ver se vai dar. Tá beleza, pessoal? É nóis. Vamos testar a varinha hoje, que se ela... Se ela segura a branca mesmo. Tchau. 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 Obrigado.